Muitos têm falado sobre o Weyland como sendo substituto do Shorg no Linux. Para quem chega no mundo Linux acaba se deparando com vários termos e funções que você não conhece ou tem o mínimo conhecimento sobre a existência quando utiliza um sistema operacional de código fechado. Como o Windows ou o MacOS, porque esses sistemas geralmente já lhe apresentam as opções prontas como interface gráfica, gestor de janelas, entre outros. No Windows você possui o Rebble como interface gráfica. Já no MacOS existe uma interface de código fechado chamada Aqua que está sob um kernel FreeBSD que foi modificado, também denominado como Kernel Darwin. Já no Linux temos o poder de escolha desde diversas interfaces gráficas até características mínimas do sistema. E é nesse ponto que chegamos no servidor gráfico. Após anos de uso e vários patches feitos pelos desenvolvedores para acompanhar os avanços tecnológicos, o Shorg tem se mostrado cada vez mais ultrapassado como servidor gráfico do Linux. Este é responsável pela comunicação entre as aplicações, a interface gráfica e o kernel, sendo necessária a criação de uma opção que vá de encontro às novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Temos ouvido falar bastante sobre o Weyland como substituto do Shorg. O Weyland já está sendo desenvolvido há alguns anos e pretende ser o protocolo que vai mudar a forma de comunicação entre o kernel, compositor de janelas e aplicação, pretendendo substituir totalmente o Shorg, que já era utilizado desde 1986. O Weyland foi totalmente reescrito do zero, trazendo novos recursos para acompanhar as novas tendências da tecnologia. energia. Possui uma proposta totalmente diferente na composição das aplicações, tomando para si o controle de qual espaço cada aplicação vai ocupar no buffing do sistema, sendo mais estável do que a forma antiga adotada pelo Shorg, que deixava que cada aplicação tivesse o controle de manipular e renderizar suas próprias janelas. Em caso de um erro em algum programa executado, esse novo processo vai evitar que seu sistema venha a travar ou congelar, diferente do que ocorre no modelo Stakewindomanager do Shorg. Assim como existe o Compix, o CalWin, entre outros compositores de janelas, o Anston está sendo desenvolvido para ser o compositor de janelas do Weyland, emitindo animações, fluídas, transições suaves e decodificação de vídeo em alta qualidade, dando o consumo mínimo de recursos da GPU e de energia. Eu espero que gostem desse vídeo e fiquem atentos ao nosso canal, pois estaremos postando diversos vídeos em nossas playlists sobre vários assuntos do mundo Linux. e até a próxima!